Com a proclamação do Cristo ressuscitou, aleluia, o crucificado é o ressuscitado e está no meio de nós. Nós estamos reunidos neste momento, estimados espectadores, telespectadores, ouvintes da TV Boa Notícia, da Diocese de Balsas. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que o primeiro dia, lembram da celebração do domingo passado, domingo de Páscoa, pois hoje estaremos aqui celebrando o segundo domingo do tempo pascal. É o tempo da ressurreição do Senhor, considerado como um dia único, que vai desde o domingo de Páscoa até Pentecostes. Então é um período assim de 50 dias e que com certeza nós celebraremos com muita gratidão, com muita alegria, reconhecimento. Como disse Tomé, meu Senhor e meu Deus. Nós celebraremos também neste domingo, o domingo da misericórdia, instituído por São João Paulo II. Agradeçamos ao Senhor por essa disponibilidade de acolhida de coração aberto, de sempre perdoar-nos diante das nossas fraquezas, das horas que não entramos na ação missionária, na vida, do que é bom, mas o perdão é maior. Nós temos hoje, estamos também só no Novo Testamento, a partir dos atos dos apóstolos, que nós sabemos que foi livro escrito por Lucas, para lembrar bem, primeiro, segundo, terceiro e quarto evangelho, que é o de hoje citado por sinal, é o de João. Aí segue na Bíblia com os atos dos apóstolos, escrito por Lucas, para despertar comunidades acomodadas, que estavam paradas. Então ele, o desejo era chamar-lhes a atenção para a grande novidade da vida nova do ressuscitado. E essa leitura de hoje é capítulo 4, versículo 32 a 35. E vai ressaltar que a experiência de amor na comunidade, comunidade familiar, comunidade, comunidade, né? Onde nós somos, onde tem muita gente, mesmo que seja poucas, mas é uma comunidade que traz tudo em comum. Então a comunidade de fé no Senhor ressuscitado vai manifestar-se com o espírito de comunhão, de fraternidade, sabe como? Na partilha dos bens. Então, os cristãos tinham tudo em comum, dividiam os seus bens com alegria. É assim o canto que traz para nós. E esse é um testemunho dos grandes valores de quem segue o evangelho, né? Viver em comum, na comum união. Na segunda leitura, nós já vamos dirigir-nos para a carta de São João. A primeira carta de São João, que é escrita a uma comunidade da Ásia Menor, que também estava vivenciando não acomodações, pelo contrário. Era uma crise, bem, uma situação polêmica, porque dentro da comunidade tinham os gnósticos, que eram aqueles que não acreditavam que Jesus era o Messias. Ele dizia que era Deus e que viria diferente, e que o gnosticismo, o gnóstico é aquele que busca o conhecimento, a salvação, vem desse conhecimento. Eles têm uma pertença especial, uma religião especial para eles, que é a salvação através do conhecimento. E assim eles não acreditavam. Mas a carta de João, nesses capítulos aqui, bem pequenos, é o capítulo 5, versículos de 1 a 6. Tem aqui tudo anotado. Vai mostrando assim, que pelo batismo, todos nós tornamos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. E também somos irmãos uns dos outros, é assim? E a observância dos mandamentos de Deus é sinal que vai atestar a caridade fraterna. Lá na comunidade, quando João escreveu isso aqui, é porque aquele grupo lá, dos gnósticos, eles diziam que amavam a Deus, que tudo para eles era Deus. Então, claro que há uma experiência que não é verdadeira aí. Porque como é que ama a Deus e não ama ao próximo? Então, eles não aceitavam Jesus e nem os seguidores de Jesus. Então, para João aqui nessa leitura, quem quiser se aprofundar, veja hoje. O que, quem cumpre a vontade de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo conduzirá aqueles que cumprem a vontade de Deus até Jesus como base única sobre a verdade. Então, aqui ele clareia assim, o que é o pecado, por exemplo. Porque o pecado é não seguir. O pecado é a atitude daqueles que aderiam à injustiça daqueles que causaram a morte de Jesus. Nós vamos ver mais isso no Santo Evangelho, que nós vamos ouvir agora. O Evangelho é João, já nos finais, quase, dos capítulos, porque depois é um apêndice, a partir do 21. Nós estamos aqui no capítulo 20, os versículos é 19 a 31. Aí, ouçamos assim, com atenção, e tentemos fazer uma leitura em casa. Essa Bíblia aqui é a pastoral renovada, mas, por exemplo, não é ela que você tem, faça, para ver os termos também. Faça a leitura de rodapé. Quem tiver essa leitura aqui, nosso pastoral, leia a introdução. E a introdução aqui, antes dos evangelhos, tem uma explicação tão boa, por um grupo de biblistas lá do Centro Bíblico, e outros também, muito bons. Eles não mudaram as palavras aqui, do contexto e o texto bíblico. Simplesmente, as leituras de rodapé e as explicações das introduções, assim, com uma conotação mais fácil de ser entendido. Sim? Então, leitura do Evangelho de João. Nós vamos iniciando assim. No fim desse dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse, A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos ficaram contentes, porque viram o Senhor. Jesus disse-lhes de novo, A paz esteja com vocês. Assim como o meu Pai enviou-me, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo, Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem, estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Mas Tomé, chamado de gêmeo, que era um dos doze, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos, então, disseram-lhe, Nós vimos o Senhor. Tomé, porém, disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos dele, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Depois de oito dias, os discípulos de Jesus, estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando trancado às portas, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse, A paz esteja com vocês. Então, disse a Tomé, Estenda seu dedo até aqui, e veja as minhas mãos. Estenda sua mão, e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu-lhe, dizendo, Meu Senhor, e meu Deus, Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse, Você está acreditando porque viu? Felizes os que não viram e acreditaram. Jesus realizou diante dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes sinais foram escritos, escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E para que, acreditando, vocês tenham vida em nome dele. Irmãos, irmãos, telespectadores, que na TV Boa Notícia, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos, assim, num contexto, num tempo de festa, muito bonito, lindo, um tempo de graça, não é a Páscoa. Aí, de quando é assim, como que é de graça? Nós estamos, assim, vamos centrar nas coisas. Tudo tem o momento certo, tem o sinal, tem a vida. Então, esse texto, escrito por João, ele vai iniciar situando uma cena do tempo. Não foi? Ele não disse assim? No fim desse dia, que era o primeiro da semana, ó, é tempo, né? Estão lembrando que na madrugada daquele primeiro dia, ainda, com a aurora rompendo, ainda, veio no escuro Maria Madalena para mostrar o medo, para mostrar que muitos não acreditavam, que a comunidade estava abalada, e ela representa a comunidade. Aí, depois, viu o túmulo, viu a pedra removida, clareou o dia, e ela foi anunciar aos discípulos, então, aquela história, primeiro dia. Então, ali, deu-se a ressurreição. E nós estamos observando aqui que Jesus aqui apresentou-se naquele dia, e João está citando aqui como ainda está naquele dia. para os judeus lá no Oriente, ou eles mesmo onde eles estiverem, quando der daqui às 18 horas, já é o outro dia. Hoje é sábado, quando der hoje a tardinha, a tardinha não, às 18, já vai anuitecer, já é o domingo. Entendido? Então, mas para João, não, aquele dia era ainda o primeiro dia, era a tarde do dia da ressurreição, ressurreição. Quando ele é bom, prega sempre no fim desse dia, no fim. Ficou já a tardinha, não foi? Então, tem uma outra para, assim, para reforçar aqui essa questão também. A tardinha fazia parte da praxis cristã celebrar o momento eucarístico naquele momento. do alimentar, do pão. Então, esse contexto aqui que nós estamos vivenciando é um contexto todo eucarístico. Porque vai citar aqui que ele apareceu, não é? É a tardinha, apareceu no meio deles, então, quando foi instituída a Santa Eucaristia no dia da ceia, da ceia do Senhor, ele está no meio deles, não é assim? E também lá no oitavo dia quando diz também quando encerra a criação. Então, isso aqui é todo um contexto de eucaristia, de comunhão, de fraternidade, de caridade, de alegria. Então, pensemos assim, vamos partir para isso. Então, o que que vamos tentando fazer aqui uma análise da leitura, a nossa análise aqui. Portas fechadas, com medo dos judeus. Então, as portas fechadas era um momento para eles ali era negativo. Teve a explosão do aleluia, da páscoa, e eles ainda com medo dos judeus, aí eles, dos chefes religiosos também, isso é negativo. Mas tem logo algo positivo que contrasta também, que vem ao encontro, é saber que o Senhor está ressuscitado. Aquele que era crucificado, agora, é o ressuscitado. Isso é positivo e muito grande. E ele, como ressuscitado, qual é a saudação? Ele aparece no meio deles e diz assim, A paz esteja com vocês. Essa saudação de paz é uma saudação messiânica, xalão, a paz aqui. Sabe por quê? Porque ele celebrava assim, nessa paz, ele mostrava assim, a saudação da plenitude dos bens messiânicos, representado pela palavra xalão. Outra coisa, quando ele diz a paz esteja com vocês, eles viram ali naquele momento e depois, lá no outro dia, quando nós vimos aqui a cena do surgimento, do aparecimento do Tomé, ele de novo, ele entrou outra vez, as portas fechadas, mas ele mostrou os, a furadinha dos pregos, as cicatrizes profundas, que foram profundas ali, só mostrou só a cicatriz, tá tudo bem, a gente. Então, ele é preciso, a gente situasse assim, que ali, aquela saudação dele, dele, Jesus, no meio deles, era, sabe o quê? O cordeiro vencedor, que mostrou as mãos, mostrou o seu lado, e era mostrando que Jesus Cristo venceu, é a vitória dele sobre a morte, a vida venceu a morte. E a reação da comunidade ali, total, foi uma reação de alegria, de ânimo, de profusão, de gritos, de palmas, tivesse balão, tinha saltado naquele dia, tivesse foguetes, tinha saltado, mas não tinha, então era diferente. Essa alegria que a comunidade representa aqui nesse momento de notícias boas, de vitória, de vida, de luz, sobre as trevas, de alegria, vencendo a tristeza, vai ser um fortalecimento para a comunidade. se a comunidade estava fortalecida, significava, significa que ela está pronta para seguir a missão que Jesus recebeu. E ele recebeu e logo ali ele passou para os discípulos, que foi a primeira comunidade. Como o Pai enviou-me, eu também envio vocês. Olha, é tão bonito. É isso aí? A gente às vezes não percebe a magnitude, a maravilha das palavras. E com isso fica garantido essa missão da comunidade que é sustentada e que garante mesmo, a missão é o Espírito Santo. Jesus veio, o Redentor, redimiu-se por nossos pecados, ressuscitou, mas tem o Consolador, o Espírito Santo que move, é o Espírito que move em mim, move em cada um de nós. Desde o batismo nós vemos quando foi aberta que desceu aquela pomba que este é meu filho muito amado, então a gente vai observando que o Espírito Santo está presente, que o Espírito Santo movimenta, move para o bem, que é como se fosse um vento, uma labareda de fogo, mas é no sentido de fortificação, de beleza. Então, os cristãos batizados, que somos nós, nós somos os continuadores da missão e nós estamos este ano de 2021 estudando o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Marcos ele mostra o seguimento de Jesus, quem é Jesus, o que é seguir, então nós somos seguidores de Jesus. E como é que, para ser, tem que ter um contrato, não é uma coisa, não assinou nada, mas tem uma regra lá, como é que vai se dar isso aí? Aí vamos lembrando, ele diz assim, como o Pai enviou-me, eu envio vocês, aqueles a quem perdoarem os pecados, serão perdoados, aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados, serão retidos. Olha, o poder foi passado, está passado para nós também, não é? Então, só que a história de perdoar pecado, aí nessa linha, já entrando mais teologicamente, aí já é também, precisa ter o sacramento da ordem, é diferente. Mas nós, para vivermos, lá na segunda leitura, viram? Não adianta dizer que ama a Deus, se não ama o irmão, nós precisamos, e que ele representa toda a misericórdia, então é o perdão, e o perdão dele para nós, é para que nós tenhamos o nosso para nós mesmos e para os outros também. Então, nós já sabemos aqui o que é pecado, porque dá para dizer os pecados daqueles a quem vocês, e o que é pecado aqui no Evangelho de João, são aqueles seguidores dos injustos, daqueles que praticaram a injustiça, planejaram, mataram e classificaram Jesus, não é assim? Só que ainda tem mais algo fortíssimo, e é aí que a gente vê a presença mesmo. do Espírito Santo, depois que ele diz que é para eles irem, como ele envia, o que é que ele faz? Ele sopra, ó, sopra e comunica a missão. E quando a gente fala de sopro, a gente vai lembrar lá da criação, em Gênesis 2,7, não tem lá? Quando ele soprou, deu vida, a gente vai olhando, então, a criação nasce ali na comunidade dos seguidores de Jesus, ali foi que foi nascida aquela comunidade. Aí muitos não querem acreditar, aí a missão é assim, que se somos enviados, ele enviou os discípulos, então eles foram, seguiram em missão, e aí hoje também nós somos convidados. E quando, quem é missionário, quem segue missão, principalmente, partindo para religiosos, religiosas, sacerdotes, bispo, cardeais, papa, tudo, olha, e os leigos, quem é missionário, sofre. Então, o que foi que aconteceu com Jesus? Foi até morto, que ferrou bem a tudo. Então, quem está nessa linha de missão, vai entender que uns acreditam, levam, continuam, outros não acreditam, essa missa esporádica no domingo, ou uma festa social, um casamento, uma primeira comunhão, mas não vivem a convivência, a beleza da partilha, dos bens na comunidade. Os bens aqui não significa o que eu ganho, o outro ganha, mas eles vivem assim, os primeiros cristãos. Mas assim, por exemplo, o que nós fazemos? Uma pessoa está ali no regional, está precisando um remédio, assim, assim, todo mundo, vamos, gente, fazer uma colaboração, nós estamos compartilhando com aquilo que nós temos. a nossa dádiva, dizendo que é dízimo, que a gente não paga mesmo dízimo, não é pagamento, é uma contribuição, é uma oferta de algo que a gente recebeu e está devolvendo, assim, para a formação, para a ajuda, para tudo, para que haja o movimento, igreja, em cada lugar, tem todas as suas regras, também, e a sua forma. Então, nós já exploramos o evangelho, até aqui, o texto de hoje, não dá falta uma coisa, vamos lembrando, tão lembrando que apareceu a história do Tomé, olha, ele foi, essa manifestação aqui, esse toque do Tomé aqui, surgiu também para mostrar que para pertencer e seguir Jesus, é preciso estar dentro da comunidade, não adianta estar lá fora, não, o tempo todo, só dizendo que ama Deus e na hora não ama o irmão, é preciso lutar, é preciso participar, é preciso suar, carregar a cruz, para poder chegar a glória, o comemorar, o nascimento de um, o casamento de outro, o aniversário, é assim, a aprovação do vestibular, o crisma de um, a primeira eucaristia do outro, é assim, minha gente, o estudo, tudo, é tudo na vida, tudo é abençoado, então, tem até alguns que dizem assim, que Tomé não estava duvidando, não era de Jesus, mas aqui o texto mostra isso, mas que ele duvidava mesmo, como é que eles viram Jesus e não estavam, ainda estavam com medo de portas trancadas, então pode ser assim algumas alusões, mas o que que quer mostrar aqui, Tomé é um durdoso que caminhava com Jesus até a paixão, na paixão, ali até a morte, crucificação, aquele horário que fugiram, né, antes um pouco eles fugiram, e ele agora, ele não estava, então Jesus chamou a atenção naquele mesmo momento, nesse mesmo texto, das duas colocações, venha aqui, você, coloque a mão aqui, faça isso, e o que que aconteceu com Tomé? a maior profissão de fé do cristianismo, meu senhor e meu Deus, prostrou-se diante de Jesus, reconhecendo que realmente ele é o filho de Deus, olha, e aí a gente vem pra cá, Tomé, só acredita no que vê, e o que que Jesus ainda faz pra concluir o evangelho, coloca o narrador aqui coloca no texto, a única bem-aventurança do texto, ele diz assim, tu crestes, tu acreditastes assim, porque vistes, como feliz aqueles que acreditam sem ver, não é isso? Então, é mostrar que não precisa a gente ver Jesus lá pregado na cruz, porque nós não vamos mais acontecer daquele jeito, lá acontece assim, é na calçada, na rua, largado, é sofrendo, desempregado, passando fome, é, recebendo um tiro, é, são situações de fragilidades humanas que nós temos. Irmãos, irmãs, nós precisamos observar todo esse procedimento, todo esse acontecimento especial da ressurreição de Cristo, que é porque é a nossa ressurreição, se Cristo vive em mim, eu acredito na ressurreição, não significa eu não vou chorar, porque morreu, uma pessoa minha chora, minha gente, sente saudade, tem uns que até gritam, a gente fica assim, mas aí vai de cada um, mas a dor é grande, e a dor daqueles que não pode fazer nada, é, é enterrado pela lá, não pode nem encostar perto, com esse sentimento de exclusão e de aproximar-se também, porque tanto a gente se exclui daquele lá que está doente, que a gente não pode, quem está é, contaminado com o vírus, do Covid, com letra minúscula, que nós vamos escrever, esse Covid agora pandem fora para dizer, Covid já era, Covid já foi, Covid acabou, vamos dizendo assim, mentalizando outra coisa, para, olha, a gente não pode cuidar das pessoas que estão assim, aí a quem está sendo encarregada essa missão, porque é missão, gente, não é só profissão, não, de médicos, enfermeiros, operacionais que estão ali cuidando dessa polvo da área da saúde, dos transportadores que vão buscar vacina, que trazem os caminhões, que trazem oxigênio, que trazem cilindro, que trazem não sei o que, que compra, que faz álcool, que traz o álcool, e tudo, meu Deus, é tanta gente, que se a gente for analisar, nós somos, é uma princesa, uma rainha, e tanta gente fazendo as coisas para nós, e nós às vezes, esquecemos de reconhecer, ou vamos esquecer esse verbo, não, reconhecer é compreender, é aceitar, é acreditar, então não adianta dizer que está com Jesus Cristo, se na hora pula lá fora, fica em cima do muro, precisa a gente prestar atenção, então, foi dito também, e é mostrado na escrita do Evangelho de Jão, todos os Evangelhos que nós não somos autorizados a fazer o julgamento das pessoas, vai ter o dia do juízo final, não vai não? Então pronto, é só lá, o que é maior no Pai, a misericórdia, para perdoar todos nós, e vamos prestar atenção assim, tudo a gente, não, tudo vai passar, entregue nas mãos de Deus, e meu Deus, a pessoa assim, o, o, eu lembro de uma história aqui rapidinho, para encerrar a criança, ali no mercado, ali perto da Deus, e a Deus, olha, não põe aí a moeda não, que Deus vê, ele diz, de que tamanho é o zóio de Deus, o menino perguntou, eu estava perto, eu achei tão engraçado, dizer, é, que mãos, enormes, nesse sentido, figurado, as mãos de Deus, essas mãos, não é aqui, que vai botar tudo aqui, significa, acreditar nele, na presença dele, na mudança, que ele traz, e faz em nós, porque se Deus, vai dizer assim, tenha coragem, ele vai dar um sinal, para que você manifeste, sua coragem, se você quer ser paciente, vai, eu até li um texto, hoje sobre isso, vai mostrar, o que é ser paciente, não é esperar, eu sozinha, vem aqui sentada, e a paciência chegar, não, então, são textos lindos, a festa da Páscoa, é uma festa muito bonita, e nós estamos, na segunda semana, da Páscoa, desejando sempre, esse desejo, de boa Páscoa, desse progresso, do outro, dessa, missão, que nós somos enviados, que Jesus, ressuscitou, que ressurreição, é alegria, é a paz, esteja convosco, e é a nossa, benção final de Deus, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, que a paz de Cristo, esteja, conosco, amém, amém. 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 Amém.